Olá, tudo bom com vocês? Meus queridos, é isso mesmo que você está vendo. Eu não posso ver uma oportunidade de falar de Outer Banks que estou pegando com certeza. Afinal de contas, aqui nesse canal a gente respira Outer Banks. Que foi renovada para a terceira temporada, aleluia, amém. Estou ansiosíssima para esse lançamento, é uma das séries que eu mais aguardo para esse ano. Porém, hoje é dia de exaltar uma das minhas personagens preferidas da série, que é a senhora Sarah Cameron. Pode entrar, rainha perfeita, maravilhosa. Ali no piloto de Outer Banks, quando eu assisti a série pela primeira vez, se você me falasse que a Sarah seria uma das minhas personagens preferidas, com uma das trajetórias mais incríveis dessa série, sem sombra de dúvidas eu ia achar que você está maluco. Mas sim, a Sarah, na minha opinião, ela tem uma das histórias mais interessantes dessa série. Na verdade, todos eles têm, porque essa série é icônica. A amizade deles é incrível. A série consegue construir personagens muito bem. E eu amo Outer Banks. É sempre importante falar, né? Eu amo Outer Banks. Mas hoje é dia de sofrer, porque não tem nada melhor do que Sarah Cameron faz, a não ser sofrer. Então hoje eu separei 10 momentos que essa pessoa cortou os nossos corações. Pelo menos o meu cortou, e muito. Então, se você curte Outer Banks, esse canal aqui é pra você. Eu não falo da série apenas quando está perto de lançar, nem nada do tipo. Se eu tiver alguma coisa pra falar, eu vou falar, porque eu amo essa série. Então, já sabe. Se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto pro YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Outer Banks, tá? E aproveita também, clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mas chega de enrolação e bora falar de Sarah Cameron. Bom, eu acho que o primeiro momento, assim, que eu chorei mesmo com a Sarah foi ali no episódio 5, quando a gente tem aquela treta do Topper e do John B, onde o Topper descobre que ele estava sendo corno mesmo. Eu gosto muito desse começo de relacionamento da Sarah com o John B, porque ele ficava falando que não, que só tinha ficado, que não tinha nada além disso. Só que nesse episódio foi o momento em que todos os personagens perceberam que aquilo era muito mais do que o que o John B estava falando. Então, a gente tem esse momento que os dois vão se encontrar ali pra Sarah entregar o mapa pra ele. E o Topper, que estava seguindo, chega nesse momento. Os dois começam a discutir e o John B acaba sendo meio que empurrado. Tem uma tretinha ali e ele cai de lá de cima. E o desespero da Sarah, meu Deus do céu, fazia eu ficar mais desesperada ainda com aquela situação, mesmo sabendo que nada de tão grave assim ia acontecer com o John B ali no começo da série, né? Não fazia o menor sentido ele morrer nem nada do gênero. E claro que ela acaba correndo ali, o John B está desmaiado e ela começa a gritar pedindo ajuda enquanto o Topper fugiu. E aí, quando a galera chega, ela fica desesperada pedindo socorro, gente, faz alguma coisa. Tem até a galera ali perguntando cadê o Topper pra poder dar umas porradas, né? Mas a Sarah, ela não quer saber. Ela fala, mano, esquece o Topper, o John B precisa de ajuda, a gente precisa levar ele pro hospital, pelo amor de Deus. A garota, ela estava assim, completamente desesperada. Então, a gente tem até esse momento que ela beija ele e fica falando, John B, fica comigo, meu amor, eu te amo, lá, lá, lá. E aí, a gente tem até a cara da Kiara percebendo que aquele relacionamento, apesar de ter acontecido já há pouco tempo, estava extremamente intenso. E... Ih, eu esqueci o que eu ia falar agora. Estava extremamente intenso. Inclusive, eu acho que esse tipo de tragédia acaba acontecendo e aproximando cada vez mais essa relação do John B e da Sarah, deixando eles ainda mais apaixonados, felizes e maravilhosos. Claro que nós também temos um momento em que a Sarah descobre que o seu pai é o verdadeiro Satanás. Quem é Lucifer perto de Ward, né, gente? Mas aí, é óbvio que a garota ia ficar extremamente confusa, porque pensa só, ela tá namorando ali o garoto, tem o pai que ela conhece a sua vida inteira, pelo menos ela achava isso. Então, eles vão para um passeio de barco, o pai dela chega contando um monte de história de que o John B tentou matar ele, então ela já fica confusa. E aí, o John B, ele chega na casa dela mais tarde ali, né, com uma arma, querendo matar o pai dela e também contando outra história. Então, ela ficou ali dividida, sem saber em quem acreditar o que é totalmente compreensível, né? Então, a gente chega no momento em que o Ward quer arrastar ela pra Bahamas, e aí, ela acaba passando na frente do lugar onde ela e o John B transaram pela primeira vez. Então, nesse momento, ela começa a refletir melhor e fica falando que não quer ir, fica questionando o pai. E nesse momento, o Ward, aos pouquinhos, vai tirando as suas garrinhas pra fora. Então, a gente tem esse momento que o Ward obriga ela a entrar no avião, enquanto o John B tenta impedir ali aquela situação. A gente tem esse momento também que é bem tenso, do avião andando assim, o John B com o seu automóvel super moderno, só que não. A Sarah é desesperada nesse momento, até que, né, ele acaba parando o avião, e quando ela consegue descer, ela já vai abraçar o John B, a gente já vê essa certa desconfiança dela em cima do pai, até que chega a xerife meio que confirmando tudo, tentando prender o Ward, e nesse momento a Sarah já tá pra ele, tipo, mano, não encosta em mim, não quero saber, quero ficar aqui com o meu boy. E aí, né, queridos, nós temos quem? O Rafe chegando, atirando na xerife, cagando mais ainda toda a situação. No episódio seguinte, bem no comecinho, a gente tem até esse momento que ela entra na frente do John B, impedindo que o Rafe atire nele, porque nesse momento, ela percebeu que o John B estava certo esse tempo todo, e que o pai dela é um assassino, assim como o seu irmão, que tinha acabado de atirar ali na xerife. E esse momento também me corta muito o coração, porque o John B consegue fugir, e a Sarah fica ali por um tempo, pelo menos com a xerife, que ainda estava viva, e ela fica constantemente chorando, mano, dá uma dó, porque assim, eu odeio o Ward. Mas em todos esses momentos com a Sarah, eu acabava chorando, não por causa desse velho Unifeliz dos Infernos, mas por causa dela mesmo, sabe? Porque doía, e a Madeline, ela é uma atriz tão perfeita, que ela consegue trazer todos esses sentimentos de confusão da Sarah, tipo, é meu pai, ele é um monstro, mas é meu pai, eu amo ele, achava que ele era bonzinho. Ele sempre foi o cara, e agora, tipo, tudo caiu por terra, sabe? E outra, nem era pra ela estar pedindo desculpas pra xerife, afinal de contas, ela é a única pessoa, junto com a irmã dela, acredito eu, que presta nessa família. Bom, e já no último episódio da primeira temporada, nós temos um momento que todo mundo já tá perseguindo o John B, achando que ele matou a xerife, coitadinho, né? Pobre John B, gente. E aí, a Sarah, tadinha, ela acredita que sim, ela será a pessoa que vai conseguir falar com a polícia de que, na verdade, o assassino é o Rafe, e eles vão acreditar nela. Aham, Sarah, aham. Então, ela deixa lá o John B dormindo bonitinho, e tenta ir conversar com a polícia, mas chegando lá, obviamente, ela dá de cara com o pai, com o satanás. Então, ela chega lá, desesperada, tentando, a qualquer custo, falar com a pessoa que estava à frente dessa situação, falando que precisava conversar, que ela estava no momento que a xerife levou um tiro e tudo mais, e o Ward, ele fica tentando impedir que ela fale alguma coisa, né? Então, tem um momento que, ela desesperada, o Ward, ele se irrita e começa a gritar, a fala, beleza! Então, beleza! Fala, quem matou a xerife, meio que tentando manipular a situação pra galera achar que, de fato, a Sarah estava ficando maluca, e que ela estava só tentando passar um pano para o John B. E aí, nesse momento, a gente tem uma pausa, assim, ela fica encarando o pai com uma cara de nojo, e por isso que eu vou exaltar a Madeline nesse vídeo inteiro, porque, mano, que atrizona, sabe? Ela olha pra ele com uma cara de desprezo, decepção, raiva, e tudo que você puder imaginar, assim... E aí, quando ela fala Rafe, o Ward, ele já fica, né, naquele teatrinho dele, tipo, meu Deus, tá vendo? Ela tá maluca? O John B. fez uma lavagem cerebral nela? E aí, mais uma vez, ele tentando impedir ela e tentando levar ela embora dali, tem um momento que ela começa a gritar, empurra ele, começa a gritar muito, assim, e você vê a cara dela, assim, transtornada, ela começa a gritar pro Satanás, que é o pai dela, falando, quem é você? O que você tá fazendo? O que você se tornou? Há quanto tempo você tá mentindo pra gente? E não me entendam mal nesse vídeo, tá? Eu digo que esses momentos cortam o coração, não por causa do pai dela, mas por causa dela. Ela consegue fazer a gente ter esse sentimento de empatia, e compreender completamente os sentimentos que ela tava, essa confusão nesse momento, justamente porque Alter Banks é uma série que consegue construir muito bem a história dos personagens, e por isso que ela é tão icônica. Bom, então já vamos pra segunda temporada, que é a minha temporada preferida, não me entenda mal, eu amo a primeira, mas a segunda, cara, icônica, maravilhosa, e a Sarah, ela se destacou em vários e vários e vários momentos. Mas tem um momento que, mano, se você não chorou, se você não ficou mal, certamente você não tem mais coração, você não tem salvação. E esse momento, nós temos não somente a Sarah, mas o John B. também cortando os nossos corações, e sim, estou falando do momento que ela leva um tiro do próprio irmão, que estava tentando atirar no namorado dela, mas matou ela, não. Atirou nela, e ela fica toda cagada, e eu fiquei desesperada, com medo da Sarah matar a Sarah, mesmo que na minha, tipo assim, na minha cabeça falava, claro que não, eles não vão matar a Sarah, mas o meu coração tava assim, eles vão matar a Sarah, o que a gente vai fazer sem a Sarah em Alter Banks? Então, a gente tem ali a Sarah desacordada, eles com o médico ali, que clandestino, né, no caso. E aí, tem até o momento que a Sarah, ela tá desacreditada, ela tá tão mal, que ela tenta falar alguma coisa, tipo, John B., se eu não sobreviver, você, não sei o quê, só que ele não deixa ela terminar a frase, tipo, minha filha, você não vai morrer de jeito nenhum. Até que a Sarah meio que morre, de verdade, né, e o coração dela para de bater, o John B. fica desesperado, eu fiquei desesperada. Eu não sei como foi a reação de vocês ao assistir essa cena, mas eu fiquei desacreditada, assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, tipo, você fica esperando um milagre, sabe, alguma coisa acontecer pro coração dela voltar, e ela acordar, coisa que realmente aconteceu no caso, mas a gente sabe o quanto essa cena é extremamente intensa, né, pra história da Sarah, do John B. também, ele fica muito desesperado, chorando muito, muito, o Chase Stokes também, ele deu um show de atuação nesse momento, e a gente sabe que não foi só 100% atuação, né, pra quem não sabe, já falei isso em um vídeo anterior, mas o Chase, ele deu uma entrevista dizendo que esse momento foi bem pesado pra ele, inclusive, foi muito difícil pra ele gravar, porque em vários momentos ele tava vendo, de fato, a Madeline, e não a Sarah, sabe, e eles estavam namorando na vida real, e mesmo tendo terminado esse relacionamento, calma que eu ainda não esperei isso, Os dois continuam muito amigos, assim, e isso é muito evidente que existe um amor ali bonito, sabe, uma coisa gostosa mesmo da gente ver, então tem até um momento que a Netflix não cortou, que ao invés do John B. falar Sarah, ele fala Mads, porque, de fato, ele tava imaginando a Madeline ali naquela situação, e, cara, isso sempre me arrepia, assim, de uma forma que vocês não têm noção. Bom, muita gente fica criticando a senhora Sarah Cameron, que eu já vi, tá, porque na segunda temporada, em vários momentos, ela tenta conversar com o pai, ela tenta colocar um juízo na cabeça dele, mas eu acho super compreensível, eu já falei isso nesse vídeo, porque, mano, é o pai dela, entendeu? Ela precisava tentar alguma coisa, porque ela sabia, até mesmo, que ela é a filha preferida, o Ward nunca escondeu isso dela, então ela tentava, né, usar isso a seu favor, mas, obviamente, que não dava certo, né? Então, a gente tem um momento, depois que todo mundo já se reencontrou, que eles ficam ali se questionando o que fazer, se o John B. e a Sarah tem que ir embora de novo, ou se eles vão tentar fazer alguma coisa, então, a Sarah, ela tem meio que um plano, que todo mundo olha pra ela, tipo, Minha filha, para de ser burra! Ela fala que vai tentar conversar com o pai dela, que ela precisa de apenas duas horinhas, porque é o pai dela, e ela sabe que ele a ama, então, ela fala que vai propor, né? Na verdade, vai meio que manipular ele pra Ward escolher, Ward não, desculpa, gente, o Satanás, escolher entre ela e o Rafe, e aí ela fala, não, ele vai me escolher, eu tenho certeza, só que a Madeline, rainha perfeita, a gente consegue ver na cara dela que a Sarah não pensava isso, a Sarah, ela tava insegura, porque ela sabia que o pai dela poderia recusar isso, então, gera essa confusão, ao mesmo tempo que ela queria ajudar o John B, ela ficava mal por causa do pai, mas chegando lá, é claro que o Satanás não ia dar o braço a torcer, então, ela tenta conversar, ele fica, ai, minha filha tá aqui, tá de volta, ela, eu tô tão feliz, ela fica, seu velho safado, não, chega perto de mim, sai daqui, eu só vim aqui tentar te manipular, pra você mostrar que você ainda é uma pessoa boa, sendo que eu acho que ele nunca foi uma pessoa boa na vida dele, e aí ela fica pedindo mesmo pra ele entregar o Rafe, né, pra ele confessar tudo que aconteceu, mas, não adianta, nesse momento, ele até confessa, fala assim, mano, você é minha filha preferida, todo mundo sabe disso, o próprio Rafe sabe disso, mas eu não vou fazer, em algum momento, você vai voltar realmente, e nós seremos uma família novamente, porque você está ficando maluca, você é uma cook, não é uma Pogue, mentira, pois ela é uma Pogue sim, então, mais uma vez, sempre com aquela cara de desapontada, a Sarah, ela chega perto do Ward, assim, ela vai se achegando, olha com uma cara de nojo, de desprezo, e fala, mano, eu amo essa cara que ela faz, então, ela vai embora, e nesse momento, a gente vê mais uma vez a Sarah, indo embora, assim, completamente decepcionada, desapontada, e chorando muito, mas, no fundo, dá pra perceber que ela sabia que isso ia acontecer, mas ela precisava tentar, entendeu? E olha só, esse vídeo poderia ser claramente, um vídeo de momentos que a Sarah Cameron quase morreu, porque, puta merda, pensa numa pessoa, assim como vários outros personagens, que quase morrem em vários momentos, né? Não bastando o irmão e pai assassino, o namorado preso, nessa altura do campeonato, ela toda cagada, sem saber o que fazer, tem um momento que ela acha que vai encontrar a sua irmãzinha. Ah, coitada, mas quem aparece? Sim, o Rafe, maluco, filhotinho de Satanás, um personagem que eu preciso confessar, que eu tenho uma confusão na minha mente, porque eu amo tanto o ator, eu gosto tanto do ator do Rafe, mas aí quando eu vejo o Rafe, eu fico com uma raiva, porque o Rafe, ele é maluco, entende? Mas o ator, ele é um neném, então é difícil, porque eu fico torcendo ali pro Rafe, ele ter uma redenção mesmo, ele fazendo um monte de merda. Bom, e aí a gente tem esse momento de crise, com o Rafe tentando conversar com ela, do jeitinho dele, tentando colocar juízo na cabeça da Sarah, sendo que tinha que ser ao contrário, né? Ele fica, cara, você causou tudo isso, a culpa é sua, tô tentando proteger a família, quem você é, você é da família, só que a gente vê que a Sarah tá com medo dele nesse momento, né? Os dois estavam ali sozinhos, então ela fica se afastando um pouco, falando pra ele não chegar perto dela, porque ela já sabe do que o Rafe é capaz, né? Só que mesmo assim, a queridíssima, maravilhosa Sarah, ela não abaixa a cabeça, porque se é outra personagem nesse momento, por exemplo, eu, eu fingiria, tipo assim, realmente, Rafe, você tá certo, é nóis, só pra eu ir embora, mas não, ela não abaixa a cabeça, ela fala, você é um assassino, você tem que se entregar, não tô nem aí, não, falando isso assim, ó, tremendo. Então, enquanto o Rafe dá esse surto, ela vai se afastando aos pouquinhos e consegue correr, só que nesse momento, ele corre atrás dela e consegue alcançá-la, e tipo assim, a cara de desespero da Sarah, vendo o que tava acontecendo, que ele ia machucar ela, tava muito evidente isso, então o Rafe, ele fala que precisa dar um jeito nessa situação, que ele precisa finalizar com isso essa noite, e começa a afogar a Sarah ali, num negócio, e eu desesperada, tipo, meu Deus, esses personagens não vão ter paz nunca na vida, e vale lembrar que nesse mesmo momento, o Sr. John B. também estava quase sendo morto na cadeia, pois é, almas gêmeas, né? Mas, nesse momento, finalmente o Sr. Topper, ele prestou pra alguma coisa, e ele consegue dar um negoçada, negoçada? Na cabeça do Rafe, e salva a Sarah Cameron neste momento, aleluia, amém. Agora, queridos, nós temos um momento, temos um momento que a Madeline, ela se entregou, mas ela se entregou de uma tal forma que, cara, se você não se desesperou junto com ela nessa cena, você não é gente, ok? Claro que estou falando do momento que eles vão ali pra ver o Orde finalmente sendo preso, mas obviamente que o Satanás, ele tinha um plano, pois é, tanto que, quando ele vê a Sarah, ele fica assim, desesperado, porque ele está no barco ali, prestes a afundar junto com o seu barco, ele confessa o crime, pra poder salvar o Rafe, fala que foi ele e tal, e aí, quando ele vê a Sarah, ele fica, não, tira minha filha daqui, ela não pode ver essa cena, ela não pode ver isso, enquanto a Sarah, já entendendo o que está acontecendo, fica, pô, cara, se entrega, para com essa palhaçada, vem pra cá, vem pra cá, não apareceu o Silvio Santos, né? Vem pra cá. Então, conversa vai, conversa vem, o barco simplesmente explode, e a Sarah fica desesperada, e todo mundo fica de boca aberta, eu fico de boca aberta, a Sarah desacreditada, John B com uma cara de feliz, e tipo, fui vingado, finalmente, né? Enquanto, sei lá. E nesse momento, é uma mistura de sentimentos, cada vez que eu revejo essa cena, eu reparo em uma coisa diferente, né? A gente tem a Sarah, gritando muito, gritando horrores, que só de lembrar, eu me arrepio, ela fica com a mãozinha assim, falando, pai, pai! O pai! E aí, a gente tem esse momento, que ela meio que vira assim, acho que pra abraçar o John B, ou alguma coisa assim, e quando ela olha pra ele, aí é outra reação que ela tem, porque ela tá triste com o pai, as lágrimas escorrendo, e aí ela olha pro namorado, e vê que ele tá feliz com aquela situação, então ela fica meio uma mistura de sentimentos, e aí ela ajoelha, começa a chorar muito, começa a gritar, 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 e o Topper chega, né? Esse safado, brincadeira. Mas ele chega pra poder ajudar ela, abraçar ali, ela naquele momento, tanto que eu gostaria de lembrar também, que não foi só o John B que não abraçou ela, ninguém abraçou. A gente não teve o JJ indo lá apoiar ela, não teve o Pope, não teve a Kiara, não teve ninguém, porque tava todo mundo assim, que bacana, hein? O Satanás morreu finalmente, só a Sarah lá se esguelando, pai, 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 mas ó, gente, eu preciso exaltar sempre, que atrizona, hein? Que atrizona! Senhora Madeline precisa, ela merece fazer qualquer filme, qualquer série, ela é perfeita. Depois de todo esse acontecimento, você aí fã de Alter Banks, você já deve imaginar qual o momento que eu vou falar agora, né? Porque é o momento que dói, mas dói aqui dentro, principalmente depois de descobrir na vida real que os dois terminaram. Mas a gente tem esse momento que a Sarah termina com o John B. Ai, que dor, cara, que dor! Ela fala justamente sobre esse ponto que eu falei pra vocês, que ela olha pra ele, vê a sua expressão, e vê que ele tava contente com o que tava acontecendo, e ela ficou muito mal. E aí o John B até tenta se justificar, falando, pô, mas o cara matou meu pai, né? E aí ela fica, poxa, mas jurava que você, de todo mundo, seria uma pessoa que ia entender como é perder um pai. É, doeu essa colocação, mas aí ela fica, cara, é complicado, tá? Ela levanta, fala, ela não devia nem ter vindo aqui, e vai pra ir embora, o John B corre atrás dela, graças a Deus, porém, ele abraça ela assim, a Sarah chorando muito, ele fica, vamos conversar, fica aqui, pelo amor de Deus, não termina comigo. E aí então, ela pega o lencinho, né? O pedacinho que estava ali amarrado no pescoço dela, que significa muito pra esse relacionamento, entrega na mão dele, ele fala que não quer de volta, mas aí, a dona Sarah, ela ainda tem a audácia, de pegar a mãozinha dele assim, ó, com o lencinho, colocar no rosto dela, e ainda falar, é, tem coisas que não são pra ser mesmo. Ai, que ódio, que ódio, mas ainda bem que eles voltaram depois, John B e Sarah, Endgame, melhor casal dessa série, com toda certeza, tipo muito o JJ e a Kiara, mas vocês me desculpem, Sarah e John B, não tem pra ninguém. Bom, é muito sofrimento pra um vídeo só, né gente? Então já vamos pular para o final, da segunda temporada, quando a senhora Sarah descobre que o pai dela, desculpa, desculpa, o satanás, estava vivo. Gente, essa cena é icônica, porque a cara que ela faz, ela dá um tapa na cara dele, e ela fica inconformada, ela olha com uma cara de nojo, desprezo, raiva, ao mesmo tempo assim, tipo, não é possível que eu chorei, igual uma desgraçada, ali vendo aquele barco, explodindo pra isso, esse satanás tá na minha frente. Mas aí, nesse último episódio, eu acho que é um momento crucial, pra meio que acabar com essa relação de pai e filha da Sarah e do Ward, né? É super compreensível tudo que aconteceu no decor da segunda temporada, com ela ficar confusa e tentar conversar com o pai, mas depois disso, eu acho que as coisas vão mudar muito nessa terceira temporada, porque a gente tem ele mentindo sobre o John B, falando que o John B ficou com a Cruz, depois ela encontra a Cruz, e aí ela tenta fugir, ele bate na cara dela, ele amarra ela, gente, é uma loucura, só que aí a gente tem um momento mais pesado mesmo assim, quando o Ward, ele começa a enlouquecer, uma cena muito parecida com o momento que o Rafe tá maluco também ali, antes de afogar ela, e aí ele começa a falar que percebeu que, de fato, todo mundo tinha razão, que a Sarah é uma Pogue, e que ela não vai mudar. E nesse momento a gente já consegue perceber a cara dela de medo, tipo, o que que ele vai fazer agora, já que claramente ele estava cortando essa relação de pai e filha, né? Então, ele começa a enlouquecer e começa a enforcar a Sarah, tentando matar a própria filha nesse momento, e a carinha dela, a gente ia te cortar o coração, mas o Salvador chega, o senhor John B chega, os dois saem na mão, é uma confusão, o Ward vai e bate a cabeça, o que, gente do céu, que cena icônica, porque o Big John bateu a cabeça, o Ward bateu a cabeça, eu adoro essas referências. Tem até o John B, né? Chorando bastante, eu acho que o John B também merece um vídeo como esse, vocês não acham? Ele chorando muito, falando assim, foi assim, Satanás, que você fez com meu pai? Foi desse jeito mesmo? Aí você jogou ele no oceano, e o Ward, tipo, estou desesperado, e agora morri. E aí, o John B pega ele, ameaça de jogar ele no oceano, só que antes disso, ele olha pra Sarah. No momento que ele olha pra Sarah, ela chorando assim, ó, só as lagriminhas correndo assim, ela confirma com a cabeça. Ou seja, nesse momento, acredito eu que ela tá, tipo, dane-se, não é mais meu pai, não tô nem aí pra esse velho, se ele morrer, que bom. Então, eu acredito que depois desse momento, que foi um momento pequeno, mas muito importante pra trajetória deles, eu acho que se o Ward morrer de verdade, coisa que eu acho que, eventualmente, vai acontecer, a Sarah não vai sentir tanto quanto ela sentiu no momento ali que o barco explodiu, sabe? Então, amigos, infelizmente, chegamos ao final desse vídeo, o que é uma pena, eu amo falar de Outer Banks, eu falo assim, tranquilamente, tá? Estou ansiosíssima pra terceira temporada, mas eu acho que esse vídeo deu pra gente matar um pouquinho a saudade, né? Mas ainda tô com saudade, viu? A cada foto dos bastidores que acaba vazando aí, que os fãs tiram, enfim, que posta, que eu acompanho super nos perfis de Outer Banks Brasil, no Twitter, inclusive, sigam eles lá. Mano, eu fico surtada, eu fico, tipo, fazendo teorias, o Rafe vai ter uma namorada, o que vai rolar, JJ e Kiara vão ficar juntos finalmente, eu fico doida, então, eu não vejo a hora de sair a terceira temporada de Outer Banks pra gente surtar junto com episódios novos, não vejo a hora, de verdade. Mas, enfim, se você curte Outer Banks, comenta aqui embaixo que você quer mais vídeo. Não vou nem perguntar se você quer ou não, você tem que querer, porque eu quero fazer mais vídeos de Outer Banks, só faltam os temas, tá? Mas euzinho vou ficando por aqui, já enrolei demais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda e muito, clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, isso é extremamente importante e sabe o que também é importante? Você me seguir nas redes sociais, pois é, então vai lá me seguir no Instagram, me segue no Twitter que eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!